Mapa que todo mundo gosta, né Samuka? Mapa bom, mas ó, os meninos já estão chegando aí, ó, e o Tioca não deu muita sorte a skin dele não, hein? Já caiu! É, já caiu! Já caiu, Alemense! Vai pro chão também, Raja, Jefão, Gorila, 3x4 que o Tioca voltou pra partida, já a Raja tem que se curar, Gorilão tenta acertar aquele capa, a Raja toma muito dano, mas derruba o Tioca na sequência, vamos embora, Jefão, quase caindo, cai Cauê, cai, Hudson, cai, todo mundo! Time do Fluxo começa melhor, só que agora já tem gente do Timão já acertando, Jefão sozinho, ó o Jefão de Itá. Eita, Jefão! Sujão! Ué? Sujão! Avançaram, Cauê foi pro chão, hein? Complicou agora! Cauê, o destaque do Timão. Será que não dá pra salvar? Ih, não dá! Foi de lobby! Não tem um abraço, já foi, um abraço pra ele! Vai pressão, Arthur! Será que cai? Hudson, cai também, cai todo mundo! Fluxo leva a melhor... Conseguiu levantar altos capas ali, foi insano, hein? Tava com a mochilinha pesada ali, hein, Samuca? É, a primeira partida foi... Olha isso, Alemês, Jefão, sobe o gelo, aí sim, Jefão! Aí sim, Jefão! Simbora, o Cauê já cai na vantagem, vai correndo, a Raja foi puxadão, toma uma pedrada, ação e Cauê no chão, 2x3, Alemês está de volta à partida, Gorila, tomando muito dano, não caiu ainda não, só sobrou o Tchoca, o último se caiu, um abraço! 3x0, vai sucumbindo, o fluxo vai... Vamos junto, tá acompanhando a transmissão, falou o Sambucão todo no risada, aí é isso, tem que se divertir. Tiagão aqui de São Paulo, na doutrinação, vamos ver o que que ele apronta agora na torcida, manda uma hashtag lá, Tiagão, manda lá seu comentário na hashtag, Timão Desafia Fluxo, lá no Twitter. Já lá, vamos com o Tchoca na tela, foi pra cima, Tchoca e Cauê caíram, vai todo mundo do Timão sucumbindo! Arthur e Adson, ai, 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 Adson caiu, só tem o Arthur agora, o último sobrevivente! Complicou, derrubou o primeiro Arthur, vamos ver se doutrina 3x1, vai ter que fazer um milagre, derrubou o segundo, olha isso, vai eliminando, gore e peito, ó, velho, Maria, o Japão levou! Vai, Japão, o melhor do mundo! Fala que tem churrasco quase todo dia. Ah, então realmente não dá pra tentar ganhar com churrasco não, mas também é uma partida demoradinha, né? Ah, eles não estão muito acostumados a jogar no competitivo também, né? Ah, mas eu não sei, eu acho que ainda vai ter uma reviravolta aí, viu, Samuco, eu tô achando! Nossa, é agora a reviravolta, olha isso! Timão acorda, 4x1 e não vai no pixel, pixel! Pixel! Vamos lá, gorila! Já exportou, gorila tá agressivando, sobe o gelo, tá de boa! Tá uma partida que tá ficando mais tranquila, a Raja acabou de rilar ali, ó, 4x1, todos os times estão completos, vamos ver! Na telinha, ó o Tioca marotando, ó, ó o Tioca marotando, vai pegar a costinha, o Cauê já foi pro chão, o Tioca é um homem surpresa, vai Tioca, quero só ver! Vai pegar a primeira, vai cair, meu Deus do céu, roubou tudo, agora sim, cai, derrubou também, 3x3, Gorila e Tioca no chão, o Cauê tá vivo ainda, vamos lá, gorila! É, tem o suporte feito pra cima dele, tá de pé de novo, Arthur, Cauê e Addison, agora no 4x3, se embora que o fluxo pode encaminhar, a Jaca e o Cauê também, cai o Arthur, só sobra o Addison no 2x1, 1x1, 1x1, Addison contra gorila, Addison! 1x1! Não tô entendendo mais nada mesmo! Jogou muito partida anterior, jogou muito a primeira... Essa ele descansou, ele falou, ó, fica com vocês agora, pra vocês agora, vai! Façam alguma coisa por esse time, Cauê se aposentou nessa partida, hein, Cauê e Samuca? É, olha o ciclo feito, o Tioca vai chegando, engata a segunda, ele e sua 10x14, né, não larga não, a skin do Tioca até que tá de boa! Ah, eu gostei da skinzinha dele, parece um... É o gatuno! É o gatuno, ah, tá bonitinho, eles estavam rindo tanto da skin dele, achei que tá bonitinha! Tá bonitinho! Aquele botufa não ser zoado mesmo, hein? Ah, poderia ser, poderia zoar, mas olha só, quase que levaram o Cauê ali, hein! Cauê agora caiu, o Addison cai também, 4x2, vai sucumbindo o timão pra cima do fluxo, se embora, se embora, choca, gorila, vai caindo, vai todo mundo pro chão, 5x2, fluxo no finalzinho... O CPT... Gorila tá que tá, e eles tão no ruchadão e Sam, não tá dando nem tempo pro timão pensar, né? Não tem paciência pra nada, Cauê já foi pro chão, ganha, surpresinha ali o Jefão, um pra lá, um pra cá, se embora, não paramos, Souza, Arthur Souza, o Tioca, a Addison, Raja, Lemes e Gorila ainda seguem vivos, a Raja é imortal! Não morre, agora o Addison caiu, Arthur derrubou o primeiro, vai derrubar o segundo, não! Virou 2x1, Tioca, tudo com você no 3x1, complicou, e vamos salvar o Jefão ainda, 4x1... Não teve como, 6x2, e o ponto da... A direita aqui, hein? Tô entendendo é nada, vamos lá! Eita, 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 e o Gorila com 8 abates, Alemese tá ali, tá de boinha, Jefão tá na lanterninha de abates ali, hein? 3 abates, e o Cauê, nenhum ainda, zerado! Eu tô achando, ó, eu tô achando, eu vou falar pra você, hein, Samuca, eu tô achando que o Cauê, na verdade, tá jogando agora na conta do Adin! É, o jogo mudou! O jogo tá diferente, hein? Ô, Cauê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Ô, Cauê! Já foi no chão, já foi eliminado, o Tioca cai na sequência, 3x3, o Tioca vai caindo, o Addison cai também, Alemese é a última sobrevivente no 2x1 agora! Agora, derrubou o primeiro, o x1, Ale foi pro corre, será que consegue salvar o companheiro? Goripeito, o Cauê tá chegando, e não teve jeito, o x1, Alemese contra Cauê! É a hora! É o duelo! É a hora, Cauê! Vamos lá, galera! Fluxo, pra fechar a partida, e tem Cauê, sobe o primeiro capo, um abraço! Põe na conta! Fluxo, o vencedor do duelo! Vamos de melhores momentos aí, já na tela. Eita, e temos aí melhores momentos pra você que não acompanhou a grande vitória aí, que foi do Fluxo, com 2x1 no geral das partidas. Os melhores momentos aí, com a nossa amiga Raja, mandando muito. E ó, o que aconteceu com você, Cauê? O que aconteceu com você que você não apareceu, Cauê? Pois é, você viu, Cauê sumiu, apagou, acho que não matou ninguém nessa última partida, você acredita? Não matou, eu não acredito, não tô entendendo, viu? Ô Cauê, vamos conversar com você aí, viu? O que aconteceu? Mas olha, nos melhores momentos a gente vê aí, o Fluxo realmente encaixando um ótimo jogo, mandando muita bala de qualidade, e realmente levando essa maior pontuação, e levando aí o seu sétimo ponto na partida nessa moca. Exato! Não teve como fazer não, o Fluxo abriu uma boa vantagem, e soube administrar, né? Soube não perder essa vantagem aí, o Timão tem que tentar buscar, mas aí tem a doutrinação, o Timão sentiu falta do Cauê, o Cauê fez muita falta, e aí já sabe, né? Cauê não jogando, o Fluxo fica complicado, desculpa, o Timão fica complicado de levar a partida, e o Fluxo soube aproveitar muito bem, e aí encaminhou com até certa facilidade a vitória. E esse final que foi maravilhoso, a Lemes escondidinha ali, e ela só mirou um capim ali, e ó, nem emotizinho deu tempo de fazer, mas ela que fechou essa grande pontuação, trazendo a vitória para o Fluxo, que foi maravilhoso, né Samuca? Parabéns aí, que ó... Parabéns aí, que ó, ele quero saber com o Fluxo, que foi maravilhoso, né?